A pegada na boca da calça é a punição, duas vezes, hein? Não vai! Dá uma pegada, juiz, dá uma pegada! Trocou agora a terceira vez, professor! Não para, não deixa ele entrar, filho! Vai deixar ele entrar embaixo de você, Marinho! A pegada, professor! Ae! Justinho! Justinho! Vamos! 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 Não pode parar agora, hein, Vinicius! Vamos! 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 Com a vantagem Isso Vai pra tua De novo a próxima vez Tem 3 e 17 Marinho Sobe Sobe Vantagem Vantagem Boa vinha Vai com a pegada na calça Vai com a pegada na calça Vai com a pegada na calça Temos 4 vinha E a guarda aberta de cima tá parando Vamos Renatão Olha a punição Ele só fez pegada e não trabalha nada Vai com a pegada cara Guarda aberta aí ó Tá na sua Renato Tá parado Banda pra frente 4 e 40 4 e 40 E ele não vai atrás Bora Cardoso Vai com a pegada Vai com a pegada Vai com a pegada Vai com a pegada Guarda aberta Ae ae Boa Tô fazendo nada Tô fazendo nada Vamos matar essa pegada Pelo amor de Deus bicho Lute Segureu o topo Caramba Vique bem Vique bem Ele não tá fazendo nada Lute Pela em cabeça Deixa colar Cadê a vantagem Cadê a vantagem Não deixa vir Afasta ele, Marinho Afasta ele Não deixa ele ganhar a bola, não, Marinho Boa Boa, tá lá O de cima não quer nada Ei, ei Três e meio Ah, já era Vamos pegar Vamos vir De cima parou Agora, agora Vai, vai, vai Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vota 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 Vontagem Bora therefore Vota Action Sobe 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 Vamos embora Temos Temos Manda! Fica em cima, porra! Bora, Vinicius! Mais pegada, porra! Bora, porra! Aê! Vai, Vinicius! Aê! Bora, bora, bora! Bora, Vini! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porra, virem! Não fala, Vinicius! Não fala, Vinicius! Não fala, Vinicius! Ele morreu! Não fala, Vinicius! Virem, porra! Virem, porra! Vamos lá.